Olá, de Minas e de Pina! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? O vídeo de hoje é um vídeo bem rapidinho, gente. Foi pra mim que está falando pra vocês sobre o neotróxido, o condicionador neotróxido, que eu fiz alguns vídeos onde eu citei que eu não dava muita ênfase, não dava muita importância pra estar comprando os condicionadores das linhas. Só se eu receber, né? Se eu receber, aí eu tenho que testar. Mas se eu vou comprar alguma... Descabelado, olha. Mas se eu vou... Se eu vou comprar alguma linha, assim, eu compro mais o shampoo e a máscara, só não dão muita importância pra condicionador. Porque quando eu preciso de um condicionador, eu dou preferência pra usar o neotróxido, né? Ou aquele condicionador da linha da C, da água de coco, que eu não trouxe agora, gente, que ele é muito, muito bom, mas eu vou falar dele em outra oportunidade, que eu vou falar junto com o shampoo, tá? E uma seguidora falou que tinha visto alguns vídeos meus que eu citei sobre o neotróxido, que eu preferia usar o condicionador neotróxido, e me pediu pra fazer esse vídeo falando um pouquinho sobre ele. O neotróxido clássico, tá? É esse aqui, ó. Já tá no mercado há muitos e muitos anos, gente. Isso aqui é muito velho, esse produto, e mudou-se pouco nesses últimos anos, mudou pouco, assim, a embalagem dele. O cheiro mudou um pouquinho, porque, se não me engano, se não me falha a memória, quando eu era menor, quando eu era pequena, o cheiro era um pouquinho mais gostoso. Hoje ele tem cheiro de bundinha, sabe? Cheiro de bunda, assim. E o pior é que o meu condicionador neotróxido eu misturo com um pouquinho de... Eu misturo com um pouquinho de vinagre de maçã, então fica aquele cheiro de bunda com um vinagre de maçã, né? Então você já viu, né? Mas é usável, porque não fica no cabelo depois, tá? O cheiro do vinagre não fica, do neotróxido até fica um cheiro até gostoso, apesar dele não ser um cheiro gostoso. Mas no cabelo fica legal, mas o cheiro do vinagre não prevalece, graças a Deus. Eu gosto de usar o neotróxido, gente. Eu acostumei a usar o neotróxido como condicionador, como o meu condicionador, assim, favorito, porque ele é leve, ele não é muito carregado de substâncias, de ingredientes, é um condicionador muito leve, ele não tem petrolato, ele não tem parafina. Ele tem um poder de desembaraço, como a marca mesmo promete, muito grande. Eu uso isso aqui até no cabelinho da Gabriele, porque o cabelo da Gabriele tem as pontas muito finas, muito finas, então embola, vira um nó muito facilmente. E isso daqui, naquele dia que tá muito enlinhado, que tá com muito nó, eu lavo e condiciono com esse produto aqui, desembaraça muito mais fácil, gente. Tem muito mais tranquilo de trabalho. Até eu uso ele, às vezes, até como creme de enxague, sabe? Que é sem enxague, assim, eu boto só um pouquinho na mão, passo e passo no cabelo, assim, dá um ar mais hidratado, ele parece que diminui um pouco o frizz, não sei. E é muito legal, principalmente nas pontas. Então, eu gosto muito desse, tô suando, que eu tô com o ventilador desligado, ó, e a luz vem em cima de mim. Então, assim, eu gosto muito desse produto aqui, né? Ele tem queratina, tá? Apesar dele ter queratina, eu não acho que a queratina que contém nele seja tão presente, assim, nele, não. Né? Porque a gente sabe que produz com queratina deixa o cabelo meio, né, às vezes. E eu não tive problema de usar ele até agora, tá, gente? Eu uso, não vou dizer que eu uso direto, porque eu uso mais em dias que eu lavo o cabelo só com shampoo. Sabe aquele dia que eu não faço nenhum tratamento? Que eu não faço nenhuma hidratação, nenhuma nutrição, nenhuma reconstrução? Então, é o dia que eu lavo com shampoo e passo ele depois. Então, não é todo dia que eu lavo o meu cabelo com o Neutrox, tá? Ou quando eu uso aquela máscara, que eu, depois que eu enxaguei a máscara, eu senti que ela não deixou o cabelo legal, aí eu vou e dou uma condicionada com o Neutrox. Então, eu gosto bastante, assim. A marca promete desembaraço três vezes maior. Isso é verdade, cumpre o que promete, tá? Hidratação, brilho, condicionamento e tratamento. Segundo a marca, ele trata, sim, os cabelos, tá? Ele trata, sim, os cabelos, porque ele penetra na cutícula do fio, tá? Segundo a marca. Então, assim, eu gosto bastante desse produto aqui, tá? Uso sempre que eu preciso. Ele tem quatro praças. Acho que o primeiro é o shampoo, o segundo é o condicionador. A senhora tá descarregando. O segundo é o condicionador, o terceiro é o creme de pentear, e o quarto deve ser a máscara que eu tenho aí. Não é a clássica, é uma outra máscara da Neutrox, que é minha, muito boa. Eu quero comprar a máscara da linha clássica pra experimentar. Tá, então é isso, gente. Gosto muito do Neutrox, indico. Quem puder aí encontrar, é um produto barato, tá? Cerca de cinco reais, eu acho, cinco e pouco, seis reais. Eu acho, assim, barato aqui com 250ml, acho que é quatro e pouquinho. Então, super indico aí. Ah, ó, cinco e quarenta e nove. Mas o mercado que eu comprei é meio careirinho, tá, gente? O mercado que eu comprei é meio careirinho. Deixa eu fazer um negócio aqui, peraí. Que apareceu a notificação de bateria. Então, assim, o mercado que eu comprei é meio careiro, tá? O mercado de Santana tá caro, tá? Então, assim, super recomendo. Se você já usou, fala aqui pra mim o que você achou, se você gosta, se você teve as mesmas impressões que eu, tá? E se você não usou, usa aí e me conta também depois o que você achou, tá bom? Condicionador Neutrox clássico, meu queridinho aí, o meu condicionador, assim, da vida, que eu, é, 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 o condicionador que eu uso, assim, é, fixo, né? Quando eu não tô usando nenhuma linha que me manda, tá bom? Vai descarregar! Se gostaram do vídeo, lentes de contato da tudo pra beleza, aplique rabo de cavalo também, da tudo pra beleza ponto com ponto BR, cupom de desconto, canal Kátia, corre lá, tá? Ó, essa é a cinza, tá? Se gostou do vídeo, já sabe o que que gostou, dá um joinha, compartilha aí nas suas redes sociais, se não é inscrito no canal, se inscreva! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, a câmera vai descarregar. Fui!